E aí pessoal, o assunto de hoje foi um bastante pedido aí para nossas dicas flash. Vamos falar sobre qual a melhor lâmpada e de quantas lâmpadas eu preciso num determinado ambiente. Qual a iluminância, ou seja, o lux de um dormitório com 20 metros quadrados com uma luminária que tem 3 lâmpadas de LED de 5 watts. A observação é que cada lâmpada dessa tem 400 lumens. O lux é 3 lâmpadas vezes 400 lumens sobre 20 metros quadrados, que é a nossa área do dormitório. 1.200 lumens, que é o resultado dessa multiplicação aqui sobre os 20 metros, nós temos que o lux é igual a 60 lux que eu estarei emitindo nesse dormitório, tá? Com essas 3 lâmpadas. E aí, qual o mínimo que a norma permite para esse ambiente aqui, ó? A norma nos pede 50 lux. Pois é, eu sei o lux, e quantas lâmpadas eu vou gastar então? Então, muito simples, fazendo mais uma vez a conta pela fórmula, eu coloco aqui no lugar do lux, que eu tenho 50 lux no mínimo, igual ao lúmen sobre os 20 metros quadrados. Multiplicou cruzado, que eu tenho aqui, ó, que esse ambiente vai precisar de 1.000 lumens. Isso mesmo, 1.000 lumens nesse ambiente. E aí eu sei que 3 lâmpadas de 5 watts, cada uma tem 400 lumens. Se eu tenho 3, eu tenho 1.200 lumens, elas vão atender esse ambiente. E uma lâmpada de 15 watts, que tem 1.300 lumens, elas também vão atender esse ambiente. Lembrando que essas lâmpadas aqui são de LED, beleza, galera? É isso aí, a Dica Flash de hoje, ela vai ficar por aqui. Se não é inscrito ainda, se inscreve no nosso canal. Um abraço e até a próxima Dica Flash. E aí, meu querido, gostou dessa dica? Eu tenho uma outra dica ainda mais filé do que essa. Principalmente se você quer se tornar um eletricista profissional, mais seguro e confiante, e também que vai saber fazer qualquer tipo de serviço na área elétrica. Seguinte, logo abaixo aqui na descrição desse vídeo eu deixei um link pra você participar de uma aula online e gratuita comigo. Basta você tocar no link que tá escrito aula gratuita, fazer seu cadastro e me encontrar lá na aula. Pra facilitar também eu vou deixar ele fixado, esse link com aula gratuita, no primeiro comentário desse vídeo. Um grande abraço e te vejo lá na aula.